No Jardim Curitiba 4, moradores, comerciantes, quem vive por aqui, já não sabe mais o que fazer diante da onda de assaltos, não só em pontos de ônibus, comércio na rua, a qualquer hora do dia. Um exemplo, essa mercearia que tem aqui, da família da Anne, já foram dois assaltos, além de arrombamentos. Esses dois assaltos aconteceram num período de quanto tempo, Anne? Menos de um mês, menos de um mês, nós fomos assaltar duas vezes. O primeiro, como é que os bandidos agiram? Eles chegaram, eu estava aqui encostada no caixa, conversando com meu pai e minha mãe, e eles chegaram já anunciando assalto, com a arma na minha cabeça. Com a arma na minha cabeça, colocou na minha cabeça e falou assim, perdeu, tomou o celular que estava na minha mão, foi em cima do meu pai, agrediram meu pai, a minha mãe até, pelo fato do meu pai já ser doente, a minha mãe lutou com eles, segurando eles, e o outro com um revólver apontado para mim e para o meu sobrinho, de 15 anos de idade. Levaram o quê? Levaram o dinheiro, levaram o celular, foram muito agressivos, eles tiraram o dinheiro todo da gaveta. Isso era a que horas? Duas e meia da tarde. Depois teve mais um assalto? Teve no sábado, menos de um mês no sábado, meio dia e 15, meio dia e 15, eles chegaram também. Esse eu até não presenciei, porque eu estava costurando, eu estava na minha confecção lá no fundo, na hora que eu escutei eu saí no portãozinho. Aí vi minha mãe e meu pai aqui, na luta com eles também, eles arrombaram a gaveta de novo, tiraram todo o dinheiro que estava na gaveta e levaram. A mercearia da família já foi vítima de arrombamentos, tanto que essas grades aqui, vocês utilizam para reforçar a porta? Aqui todos os dias eu tenho esse trabalho de linha para colocar esses grades aqui. Isso é uma forma de reforçar as portas? Isso, todos os dias é esse trabalho aqui. E elas não são para a braneirinha não. Aí eu venho e coloco, a porta é fechada, eu venho e coloco esses grades e trovo. A Anne estava até dizendo que em alguns períodos, e agora no início do ano também não foi diferente, vocês fecharam aquela porta e estavam atendendo aqui pelo buraquinho? Estavam atendendo por essa grade aqui, porque a gente ficou com medo, né? Como a gente, como se diz, meu pai já é de idade, minha mãe também, e a gente trabalha mais sozinho. Aí nós preferimos fechar aquela porta e trabalhar através só da gradezinha aqui mesmo, por risco ser menor, né? Agora, a polícia passa por aqui, como é que é? Tem um batalhão bem perto daqui. Olá, Aris, a polícia, quando tem assalto, depois de uma hora que eles chegam, entendeu? Ainda chega assim, deu de ir atrás dos bandidos? Não. Eles perguntam, quanto que levou? Eles querem saber o que que levou da gente. Já teve caso, inclusive, de vocês falarem onde os bandidos estavam e a polícia não foi lá? É, já teve caso no primeiro assalto desse, do final do ano. Eu sabia onde os caras estavam, eu tenho mensagem, passando tudo para os policiais, falando para eles, tenho foto, mandei foto, mandei endereço. Eu mesmo subi lá, eu vi eles lá, o carro que eles utilizaram, que era roubado, estava no local. Eles pegou e falou assim, que a Rotam que estava monitorando. A Rotam estava monitorando e nada foi resolvido, que os caras estão soltos. Os bandidos agiram e estavam à vontade na região. Estava bebendo o meu dinheiro. Estava bebendo o meu dinheiro, o celular que eles levou da minha mãe, que até hoje eu não consegui recuperar também. Então, estava lá. E a Ana estava me mostrando também aqui, tem um grupo de WhatsApp, de um aplicativo de celular, que vocês têm aqui, onde comerciantes, moradores aqui, acabam compartilhando notícias de assaltos. Isso, nós temos aqui, que é do último assalto, eles me colocaram nesse grupo, esse grupo da polícia aqui. Aí aqui a gente tem aqui. É um grupo criado pela própria polícia? É um grupo criado pela própria polícia. Aí aqui eles falam dos assaltos que teve, que teve... Aí eles fazem assim, eles vão trazendo informação, assalto no supermercado, nós estamos na JC2, foi bem aqui na JC1. Então assim, os crimes aqui, todo mundo fica sabendo. Todo mundo fica sabendo. Mas os bandidos não são presos? Não, não são presos. Tá aí, a luz do dia estão assaltando as pessoas, sem a ração de manhã cedo, nos pontos de ônibus, que a gente não tem sossego nem para poder pegar um ônibus. Eu mesma tive que comprar carro para poder ter que andar com meus filhos, porque eu tenho um filho especial. Para mim não tem que usar ônibus mais. A senhora dentro aqui da casa, ou aqui da mercearia, escuta direto pessoas gritando aqui? Direto. Ontem de ontem mesmo, os caras pegaram a menina que trabalha no supermercado, Barão, derrubaram ela aqui na esquina e roubar dela e correram. E aí toda hora só está escutando notícia aqui? Toda hora é escutando notícia e a polícia não faz nada, passa como se não tivesse acontecido nada. A gente liga, é duas horas, três horas depois. Quando eles chegam, eles perguntam o que que levou. Eles não perguntam saber como que está a situação da gente. A senhora já ficou aqui no caixa sob a mira de um revólver? Várias vezes. Toda vez que tem um assalto, eu que estou no caixa. E como é que eles agem com a senhora aqui? Eles chegam, eles falam assim, passa o dinheiro. Já com a revólver na minha cabeça. O último assalto, meu menino ficou o tempo todinho com a mira de um revólver na cabeça dele. Ele falou assim, se vocês reagiram, nós atiram nele. E se vocês trabalham com medo aqui então? Trabalha com medo. A gente não tem sossego. Cada hora que para uma moto, para um discreteiro, a gente já pensa que é um assalto. Coração na mão mesmo. Eu com o coração na mão. Porque já não tem mais sossego, não tem crime para trabalhar mais aqui nesse lugar. E a avenida JC1, que fica na página de cima, que a polícia acaba passando com maior frequência, o número de assaltos não é tão grande. Mas essa aqui, a JC2, os bandidos agem muito. Você já foi assaltada duas vezes? Duas vezes. Que eles veem, chegaram em mim, assaltou, roubou. Isso no meio da rua? No meio da rua. E ninguém faz nada. Para a moto? Para a moto e rouba. E todas as vezes rouba o celular. Estavam armados? Armados. Sempre, todas as vezes que eles chegam para poder assaltar na gente, é todos armados. Então aqui, vocês estão andando na calçada, estão andando na rua, está correndo perigo? Está correndo perigo, porque aqui não tem segurança nenhuma. Parou no ponto de homens, é o que eles mais roubam. Eles levam a bolsa, levam tudo com o toal. A Lília, que é proprietária dessa farmácia aqui, já foi assaltada mais de uma vez, né? Isso, três vezes já. Agora, no seu caso, os bandidos entram aqui à noite? Sim, geralmente mais à noite. Depois das... Começa a escurecer, né? Aí a gente já fica mais alerta, porque pode vir de todos os lados. Diante dessa ação dos bandidos aqui, vocês mudaram algum horário? Vocês mudaram alguma situação aqui na farmácia? Sim, a gente fechava às dez, passou a fechar às nove. E sempre quando tem alguém atendendo, tem alguém lá de fora, olhando, observando. A Lília estava me contando, vamos até sair um pouquinho aqui. Quando chega à noite, né, sempre tem alguém da família ou algum funcionário aqui do lado de fora, meio que vigiando o que está acontecendo em volta. É verdade, é verdade. Sempre alguém observando, que a gente tem até medo. Se tiver todo mundo lá pra dentro, a gente já fica desconfiado, se algum motoqueiro parar. Se alguém chegar de um lado, assim, por exemplo, desse lado nosso aqui, que já fica mais escuro à noite, as luzes, está muito escuro essa rua. A iluminação aqui do bairro é ruim? Ruim, muito ruim. Parou um motoqueiro aqui na porta da farmácia, como é que já fica? Todo mundo já fica assustado, todo mundo já fica alerta, né, com os olhos todos sempre olhando pra um lado, pro outro, já sai alguém pra fora. Meus funcionários mesmo, o rapaz, uma vez chegaram o motoqueiro aqui de repente, ele largou o pessoal lá dentro e saiu pra fora, com medo já. Então tá todo mundo em pânico mesmo. Sim, realmente, todo mundo em pânico. E aqui no Jardim Curitiba 4, cada um se vira como pode para se precaver, prevenir da ação dos bandidos. Aqui nessa loja de frios, por exemplo, fica assim, ó, fica trancada, né, com vidro. O cliente chega aqui, ó, toca a campainha, né, aqui, vou até empurrar aqui, o Paulo, que é o proprietário, né. Paulo, essa porta, na verdade, tem o cunho de inibir a ação do bandido. É, ajuda bastante ela. Porque a porta trancada, o bandido meio que teme um pouquinho. Passa a batida, né, porque vê a porta fechada, né, me timida um pouco, né. O que você encontrou é uma forma de se prevenir aqui, com a porta de vidro, chave e a campainha. Isso, foi a forma que eu encontrei. Fazendo a sua parte pra evitar... Pra evitar um assalto. A Regina, que é proprietária aqui desta ferragista, que fica também aqui na JC2, ela diz que ela mesma nunca foi assaltada, mas já assaltaram clientes aqui dentro da empresa. Isso, já assaltaram dois clientes nossos aqui. O bandido entrou... Isso, com arma, né, ele entrou e de repente, quando chegou aqui na porta, ele tirou a arma e aí assaltou, né, os clientes. Eu não sei se já conheciam, né, já tava atrás do cliente ou não. E aí, depois do assalto, ele pôs a gente lá pro fundo, né, e foi embora. Ainda tava de moto, que pegou a chave da moto do cliente, sumiu com essa chave pro cliente não ir atrás, né. Levaram o que dos clientes? Só dinheiro. Sim, todo o dinheiro que a pessoa tinha, levou. Fica todo mundo, assim, com o coração na mão, né, abre e não sabe se vai, como que vai ser o dia. Então a gente fica todo mundo desesperado. Parou o motoqueiro aqui na porta. Já tá todo mundo com a anteninha ligada, né, agora, meu Deus, e agora, né. Ainda mais quando tá dois motoqueiros, né, tipo assim, um garupa, né, e o motorista lá da moto. Então a gente fica todo mundo apreensivo. Eu vi que quando eu entrei, que vocês estavam lá no fundo, mentindo, vocês ficam lá no fundo observando o movimento aqui? Fica, porque a gente tem a câmera, né, aí a gente fica mais lá no fundo só olhando, sabe. Quando de repente vê um cliente e fala, não, tá tranquilo, né, e vem, porque se fosse uma pessoa... Pra ficar no balcão aqui, só se tiver um pouco mais de segurança. Exatamente. A gente abri aqui 7h30 da manhã, eu passei a abrir 8h, 8h15, não abro mais 7h, 7h30. Porque de manhã também acontecem os assaltos. E sempre 7h30, 8h que a gente fechava, né. Agora eu tô fechando 6h, 6h30 no máximo. Aqui nessa panificadora que funciona há cerca de 20 anos aqui no Jardim Curitiba 4, os proprietários já perderam até a conta de quantas vezes foram assaltados, furtados, e o estabelecimento foi arrombado. Essa grade aqui, por exemplo, foi colocada nessa janela depois que bandidos quebraram o vidro e entraram aqui. Depois disso, eles tiveram inclusive que colocar essa grade aqui nessa janela, naquela outra janela também ali do lado, onde eles colocaram essas grades. Mas não foi só isso não. Os bandidos também aqui, eles já fizeram mais estragos e deram mais prejuízo. Inclusive, aqui nessa porta aqui, Sidney, vamos mostrar aqui. A gente vê essa diferença aqui. Vou até convidar o proprietário pra ver aqui explicar pra gente. Essa diferença que a gente vê, um concreto aqui diferente do piso, foi resultado o quê? De um arrombamento, né? Então isso aqui, os bandidos arrancaram. Quebrou aqui, quebrou aqui, né? Arrancou aqui, aí levantou a porta, passaram por baixo e levaram aqui. Então, na verdade, na hora de quebrar a porta, eles arrebentaram até o parte do piso. Arrebentou o piso e isso aqui depois outro, ó. Isso aqui foi outro. E quebraram isso aqui. Então, já entraram pela porta também. Já teve caso de entrar pelos fundos. No fundo, lá na caixa foi duas vezes e umas duas vezes aqui também entrou pelo portão e a porta do fundo ali era mais fácil, eles entraram pela porta do fundo. A senhora também já esteve diante de bandidos aqui dentro. Já fui assaltado com mão armada. Como é que eles entraram aqui? Não, ele entrou, lanchou, pediu o lanche, lanchou, pediu crédito pro celular e depois, na hora de sair, que eu vou ter o troco pra ele, ele virou pra mim e falou é o assalto. Ele chegou a pagar pelo lanche, pelo crédito do celular? Isso sim. E depois falou que era um assalto. Você foi ao celular, como é que foi? Você tava aqui do lado? Eu tava chegando. Aí chegou aqui perto da árvore, viraram um motoqueiro. Era um casal, uma mulher e um homem. Aí já foi pro meu rumo, já batemos de frente. Tava eu e meu filho, não tem nem respeito. Aí já falaram que era um assalto, a mulher já desceu, já tomando o celular da minha mão. Liguei pra polícia, ninguém apareceu, o policial aumentou a negação. A polícia nem aqui apareceu? Nem apareceu, nem veio. Aí eu pedi pra eles vir, né? Pelo menos pra dar uma olhada, né? Uma rondada pelo bairro. Só porque ninguém veio, ninguém apareceu, ninguém falou nada. Liguei duas vezes ainda. Aqui nessa distribuidora de bebidas, os clientes chegam aqui e pedem as mercadorias aqui por essa janelinha. A Vera, que é a proprietária, ela diz que ainda não foi assaltada, mas ela trabalha meio que protegida aqui pelas grades. O cliente não entra aqui, Vera? Não, não entra. Não pode, nem podem. Ele chega, pede a mercadoria por aqui? É, aí daqui eu já passo a mercadoria, pego o dinheiro e pronto. Agora, você inclusive mudou o horário de fechamento, tá fechando mais cedo? Cedo, fechando mais cedo. Porque é muito perigoso. A senhora tá fechando mais cedo, que horas? Fecho 10 horas. Antigamente ficava até que horas? Meia-noite, uma hora. Parou alguém estranho na porta? A gente já fica com medo, principalmente quando é motoqueiro. Quando para o motoqueiro, ele não tira o capacete. Começa a tremer. Você já fica nervoso. E aqui, a senhora já tem uma certa distância, né? O freezer foi colocado aqui, meio que para ter uma distância. Uma distância do freguês. Então, dependendo do freguês, a senhora atende de longe? Já atende de longe. Bem de longe. Agora, a senhora escuta muita notícia aqui de assalto? Muito. Todos os dias tem assalto. É no ponto de ônibus? É no comércio? Principalmente esse ponto de ônibus, na frente da padaria ali, ó. Todo dia, às 6 horas da manhã. Toma celular, relógio, bolsa. Tá perigoso aqui? Perigoso, muito perigoso. O que as pessoas, né, como é o caso da dona Vera, querem aqui é mais ação da polícia militar para fazer um trabalho preventivo e evitar que os bandidos continuem agindo aqui e também da polícia civil para que os crimes que acontecem aqui, os assaltos, furtos, arrombamentos, sejam investigados pela polícia civil.